E aí, bebê? Opa! E aí, bebê? Boa! E aí, só vem me alistar. Aqui é o quartel, né? É. É. E aí? E aí? E aí? E aí? Ô, capitão! Vamos aí, bebê! Opa! Ô, capitão, capitão! Descansar! Descansar! Levanta a roupa! Descansar! Vem para eu quietinho! Venha me apresentar! O teste! Vamos para o teste! Se passar o teste, a gente continua! Continua, né? Isso! Soldado! Pega lá a ferramenta dele! E mostra para ele o campo! Soldado! Pega a ferramenta para ele, soldado! Oxe! Essa arma aqui é de carne, gente! Soldado! Mostra para ele o campo de trabalho! Lá! Junto com os outros! Como é que é que é que é? Vai lá, vai lá, vai lá! As coisas, as cartuchas! Cartuchas! Pegar no cabo, soldado! Pega no cabo! E usa assim! Olha essa aqui! Uma arma dessa, não? Essa aqui é? Lá! Lá! Mostra para ele! Soldado! Vocês não estão aqui nos outros não! Não com os outros não! Com os outros? É! Qualquer coisa eu estou aqui no quartel! Não, de pressa! Espera aí, capitão! Vem cá! Soldado! Eu vim e foi... Eu passei a vida inteira roçando os juquilas! Eu vim servir para trabalhar! Eu vou roçar as juquilas de novo! Respeta, rapaz! Eu vou roçar as juquilas! Essa aí, essa... Zacatabila! Não, eu! Vocês estão prendendo? Aprende! Vai! 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 Tchau.